Atenção, partida para o clássico, o presidente Nayo Lopes de Almeida Partida perfeita, a música clássica toma a ponta Segunda colocação de Ultra Cornilha Em terceiro dentro, Kit Ash sendo forçado bem aberto pela European Baby Vamos passando em frente ao pavilhão social do Jockey Club do Rio Grande do Sul pela primeira vez E a ponteira número 4 de música clássica Uma cabeça de vantagem para Ultra Cornilha Há um corpo escasso na terceira posição, pegando a European Baby Em quarto, pegando Wonder Machine Em quinto, Nayong, insisto, Kit Ash Depois corre a faxineira até a última colocada, Get First Contornando a curva do paddock, música clássica e Ultra Cornilha Brigam em paraleladas, cabeça com cabeça Espia briga em terceiro, European Baby Em quarto, Wonder Machine Em quinto, Nayong, sexta posição da faxineira Depois, Kit Ash até a última colocada, Get First 1200 metros para o vencedor Por dentro vai forçando Ultra Cornilha Ao seu lado, sempre impulso Uma primeira colocação ainda, a música clássica Espia briga em terceira, número 9 de European Baby Forçando agora a terceira colocação por dentro A Potranka, Wonder Machine Depois corre Nayong, faxineira Número 1 de Kit Ash até a última, Get First Placa dos 900 metros, Nice Wonder Machine Forçou, tomou a ponta Tirou uma paleta de vantagem para a Ultra Cornilha Empurrado em terceiro, corre a música clássica Em quarto, muito fácil, aparentemente, European Baby Em quinto, Nayong, em sexto, faxineira Em sétima, número 1 Não animando em nada até aqui, Kit Ash Sendo ultrapassada agora pela Get First São apenas 600 metros até o disco E a ponteira é ainda a número 7, Wonder Machine Sendo forçada agora pela música clássica E lá por fora, European Baby, vem para a carreira 550 metros para o vencedor Vão contornando a curva, vão entrando pela reta final Virou na frente, música clássica Apanhou e por fora, European Baby E por dentro, Ultra Cornilha e Wonder Machine Quatro Egas disputam a primeira colocação Wonder Machine, Ultra Cornilha Música clássica, European Baby European Baby para o fora tem pequena vantagem Ultra Cornilha vem de novo por dentro Ultra Cornilha retoma a ponta A música clássica vem de novo European Baby vem de novo Na ponta é Ultra Cornilha Vem European Baby Ultra Cornilha, European Baby Na ponta é Ultra Cornilha Tem um corpo escasso para a European Baby Ultra Cornilha na ponta Pegada na direita do Sam Macedo Ultra Cornilha Não perde mais Cruzam a faixa final Segunda posição para a European Baby Depois, música clássica E lá por dentro, na quarta posição Me parece ter sido a faxineira Vitória da Valente, Ultra Cornilha Um corpo de vantagem para a European Baby O Ayrton frisou bem durante o percurso Vinha muito quieto o Bruno Santos Mas não conseguiu ultrapassar com a European Baby A Ultra Cornilha Terceira posição para a música clássica Quarta posição